Me fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, focado, incapacitado É que tacar forte na sua vida Eu já sofri por amor Não vai tomar Mas agora a ultimação Que exala do corpo do pai Que exala do corpo do pai Chega que ela vem A gente me dizia na minha vida Agora não, vai, não vai, não vai Seca que ela vem Viu outro dia ali que fala com a minha vida Que exala do corpo do pai Fazera do corpo do pai Que exala do corpo do pai Que exala do grupo do pai Viu outro dia ali que fala com a minha vida Quero tem de te ver na minha vida Nossa JOHNTOP mostram, não vai É gostoso Sabe que é certo, tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fazer tripe, tizi na minha cama Joga essa aberta na minha direita piranha Sabe que é certo, tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Vai, vai Tchau, tchau, tchau